Olá pessoal, beleza? Voltando aqui para falar com vocês, eu sei que estou subindo um pouco nas aulas aí, um pouco nos sinais, eu quero explicar agora o porquê para vocês pessoal. Bom pessoal, eu sou agora professor de Libras, eu tenho minha própria sala de aula aqui na minha própria casa, para quem estiver interessado também pessoal, eu dou aulas particulares para as pessoas que quiserem. Então pessoal, é por isso que eu não tenho trazido muitos vídeos, mas eu pretendo continuar trazendo, beleza? E eu estou trazendo também para quem quiser, para quem estiver interessado nessas minhas aulas, né pessoal? Os materiais didáticos que eu costumo usar nas minhas aulas são este daqui, este livro, que eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, e outros tipos de materiais também como dicionários e várias outras coisas. Bom pessoal, as minhas aulas eu estou fazendo por R$30,00 pessoal, eu estou cobrando pouco a menos de outros intérpretes que cobram R$50,00 por causa da crise. A crise não está boa para ninguém, e muitos têm acabado parando de fazer essas aulas por conta desses preços absurdos. Então R$30,00 por aula que eu estou fazendo, ou se vocês preferirem R$170,00 mensais já, para direto no curso, beleza pessoal? As aulas funcionam de uma hora, uma hora e meia. O porquê de uma hora, uma hora e meia? Uma hora é para me ensinar todos os conteúdos para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais informações, não entenderem direito o assunto, precisarem revisar essas meias horas, essa meia hora aí, teremos para revisar esses meios. Bom pessoal, eu costumo fazer várias coisas, músicas, ensinar por meio de coisas engraçadas, também como fazer peças teatrais, chamando os meus alunos para se reunirem e participarem junto. Por quê? Porque fica mais fácil a aprendizagem para vocês, vocês vão aprender mais fácil a Libras. A Libras não tem que ser esquecida. Muitos estão ganhando bem com isso, como professores, funcionários de empresa, desde peão, a grandes cargos aí. Por quê? Porque é uma coisa que está valendo muito a pena investir a lei, que tivemos a lei aí dos intérpretes que ganham a mais, que vão ter um bom salário, agora mesmo também a Prefeitura de São Paulo vai homenagear esses intérpretes. E vocês ganham muito bem pessoal, não importa qual profissão você seja, você vai ganhar bem. Desde pessoas de 10 anos de idade, até pessoas de 80 anos de idade eu tenho, dando aulas para esses tipos de pessoas. Eu espero que vocês curtam muito a minha aula e que entrem em contato comigo, me chamem, beleza pessoal? Porque eu vou querer oferecer essas aulas aí para vocês, eu espero que vocês curtam bastante, beleza? Então pessoal, este é o livro que eu falei para vocês que eu estou fazendo. Este livro, ele tem umas informações muito boas pessoal, por quê? Porque eles já dizem como que tem que ser feito, como que tem que ser executado, os sinais. Eu costumo tirar cópia desse livro e dar na mão dos meus alunos, ou eles compram da minha mão esse livro. Eu tenho vários desse livro e os alunos costumam comprar das minhas mãos, beleza pessoal? O prefácio tem bastante coisa pessoal, o conteúdo é muita coisa, são 16 conteúdos, 16 índices do conteúdo. Os capítulos são 16, tem 327 páginas, é muita página pessoal, contém muitos sinais, aqui pelo menos vocês vão ter uns 500 sinais, se não for mil sinais que eu não contei direito ao certo, mas eu acho que deve ser uns 500, 600 sinais aí para vocês, beleza pessoal? Então pessoal, espero que vocês curtam as minhas aulas, me chamem, eu tenho o meu WhatsApp, meu telefone é 011-4401-1152 ou celular 94899-4193. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp também, que nós conversamos por meio dele e discutimos como vai ser a aula. A hora e o dia é de sua preferência, lembrando isso, de segunda a segunda eu trabalho, vocês escolhem o horário, beleza pessoal? Eu estou à disposição de vocês aí para tudo o que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham curtido muito os meus vídeos, eu vi que tem dado muitas pessoas gostando, muitas pessoas já tinham me ligado já antes, perguntando sobre as aulas. Eu também fui chamado para fazer uma gravação, para cursos online, que tem aí como inglês, italiano, para libras também eu fui chamado para poder fazer isso. Também fui chamado pela Câmara de São Paulo aí para fazer uma interpretação também, do lado do Gerardo Alckmin. Então, está tudo certinho aí para vocês, beleza pessoal? É só me chamarem, que eu estou aqui e vou dar as aulas aí para vocês, como vocês preferirem, da maneira que vocês quiserem. Aqui pessoal, o número que está aqui, pessoal, é o número do curso, das aulas. Então, este é o número, pessoal, se vocês se sentirem interessados, 4401-1152 ou 94899-4193. Chame pelo AX, chame por qualquer lugar que vocês quiserem, pessoal, que eu vou atender vocês, beleza pessoal? Valeu aí, espero que vocês tenham curtido. Chame pessoal, chame mesmo, que eu vou ter o maior prazer em ensinar vocês, porque eu amo essa profissão e meu objetivo é que vocês saiam 10, 10 mesmo. Eu tenho o diploma pelo MEC, pessoal avisando para vocês, tenho convivência com surdo em mais de 10 anos, conheci grandes intérpretes de São Paulo, então eu sei muito das coisas, pessoal. Frequentei a maior religião, não a maior religião, mas a maior religião em libras que existe no Brasil durante 2 anos, convivi com esses surdos por mais de 3 anos, aí dia após dia com eles, praticamente 12 horas do meu dia era dedicado somente aos surdos, então eu tenho conhecimento excelente sobre libras e vocês não vão se arrepender disso, beleza pessoal? Então fica aí para vocês, repetir o número de novo é 011-4401-1152 ou 011-94899-4193. Podem me chamar pelo WhatsApp, meu nome é Lucas, que está aí para vocês, beleza pessoal? Valeu aí mesmo, muito obrigado por terem assistido as aulas, esta semana eu pretendo trazer mais algumas aulas para vocês, vou tentar trazer, podem deixar, mas para vocês aprenderem mesmo, é bom vocês contratarem a aula aí, eu faço um belo preço para vocês, beleza pessoal? Valeu aí pessoal, até a próxima, fui!